A minha ideia era partir de uma introdução em que colocaria algumas das questões do ponto de vista da problemática da identidade e da identidade como problema, porque é assim que as coisas de facto se colocam, a identidade enquanto problema, para depois então passarmos à análise de três casos que me parecem que se podem complementar, que são todos bem diferentes, e em que a questão da identidade se coloca de uma forma bastante central e de maneiras também muito diversas. O caso de Fernando Pessoa, que é um caso, enfim, parte do princípio, portanto, mais presente para toda a gente. O caso de um poeta alemão, para escolher alguém da minha área, que vai sendo cada vez menos, mas enfim, para escolher um autor da minha área, um poeta alemão, judeu-alemão, também judeu-alemão já é dizer muito e dizer mal, porque Paulo de Ceylan, que é esse poeta, não é alemão, de facto é um poeta judeu, ou de origem judaica, mas apátrida, podemos dizer. E o terceiro, um terceiro caso, que é um caso singularíssimo na literatura portuguesa contemporânea, também, em especial para esta questão do eu, e o que é o eu, no escritor, quando diz eu, que é o caso de Maria Gabriela Aliançal, de cuja obra, enfim, me tenho ocupado muito nos últimos anos, e terei que continuar a ocupar-me, bastante tempo ainda. E aí Obrigado.